Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra todos vocês a lista de personagens aí Todos os personagens da série do anime aí Jujutsu Kaisen É isso mesmo, todos os personagens mostrando aí que escola que ele é Se ele é da escola de Tóquio, se ele é da escola de Kyoto, se ele é aluno do primeiro ano, do segundo, do terceiro Enfim, vai estar tudo detalhado Então eu peço pra todos vocês galera, ficar aí até o final do vídeo Deixar seu likezão e também a sua inscrição, você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd Beleza? E ativa o sininho para o YouTube sempre notificar você quando eu trazer vídeos novos para o canal A meta de visualização pra esse vídeo galera é de 5 mil visualização E a meta de likes é de 200 likes Eu conto com a ajuda de todos vocês para sim trazer mais novidades Sobre aí Jujutsu Kaisen Beleza? E o primeiro link da descrição é o grupo do Discord aí do canal do Bucky E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Estamos quase aí com 200 pessoas nesse grupo E galera, lembrando a todos, quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar a todos vocês que estão inscritos agora no meu canal Eu vou divulgar a todos vocês independente do seu conteúdo e dos seus inscritos Beleza? Falado tudo isso, bora começar Galera, lembrando a todos, eu não vou aí estar falando Ah, esse personagem é legal, esse aqui é maldoso, esse é chato Enfim, eu vou ser bem rápido e direto Começando aí sempre da esquerda para a direita A escola Jujutsu de Tóquio Beleza? No caso aí, um dos professores, na verdade o único professor na época Era o Masamichi Yaga É isso mesmo Continuando aí, os alunos do primeiro ano na época Era Kento Nanami e também aí Yu Haibara Continuando, os alunos aí do segundo ano Temos o nosso querido aí e privilegiado Saturo Kojo Com seus amigos Suguro, Geto e Choco Leire E agora galera, vamos aí para 2018 Galera, no caso aí a escola técnica de Jujutsu de Tóquio Eu deixei em 2018 Separado aí, diretor, professor No caso, toda a parte, digamos, entre aspas Administrativa aí Nessa parte Digamos como responsáveis da escola Tóquio aí De Jujutsu Beleza? Então, vamos lá Novamente, mas agora como diretor Masamichi Yaga Satoru Gojo Atsuya Leire Hyotaka Akari Agora os alunos aí do primeiro ano O nosso protagonista Yuji Itadori Megumi Fushiguro Nobara Kukisaki Agora alunos do segundo ano Maki Zenin Toi Inumaki Panda Yuta Okotsu E o único aluno aí do terceiro ano O Hakari Agora aí a escola técnica de Jujutsu de Kioto Aí os responsáveis sobre ela Hyoshinobu Yuta Hime Agora os alunos aí do primeiro ano Aí Arata Alunos do segundo ano Mais Zenin Muta E Assume Os alunos aí agora do terceiro ano Noritoshi Kamo Aoi E Momo Agora aí os feiticeiros Jujutsu Feiticeiros profissionais O Kento Nanami Takuma Inu Meimei Yuki E Mestre Teng Agora da família Zenin Naobito Zenin Naoya Genite Zenin E Ogi Zenin Aí os não combatentes Hiko Amanai Misato Kuroi E Ui Ui Agora os espíritos amaldiçoados Graus especiais não registrados Mahito O Rogo O Hanami E o Dagon Espíritos vingativos Temos aí O nosso querido Sukuna Hika Amaldiçoada Tamomo Numai Kushisaki Onna O Terão Amaldiçoado Pinturas da Morte O Chogo Hesu E o seu irmão aí Kejitsu E outras Maldições aí Eu vou deixar aqui também Elas para vocês Verem Maldição de Hopong Aí temos uma sem nome Outra sem nome Aí a Maldição Da Ponte Embaixo temos o Porta Dedos O Fly Hits O Cursor E a Maldição aí Embaixo As que estão São a Maldição De Estoque Temos outra aí Sem nome O Dragão Arco-Íris E a Divindade Da Varíola Agora os usuários Amaldiçoados O grupo original De Ghetto Temos aí Obviamente Suguru Ghetto Mimiko Nanako Miguel Lauri Manami E Toshihisa Agora o grupo Do Pseudo Ghetto Pseudo Ghetto Uraumi Juzo Haruta Niji Jiro Ogami E Neto Do Ogami Outros usuários Aí de Maldição Temos aí O Junpei E temos dois aí Sem nome Até o momento E usuários Não amaldiçoados Aí Temos Togi Fushiguro Shigeru E o Kon Shiu E aí Os não feiticeiros Os alunos Eu coloquei aí Sasaki Iguchi Shota Hito Tissimuki Fushiguro Yuka Ozawa E pra fechar Alguns civis aí Galera Hiasumi Itadori Hika Naji Takada Takagi Sotumura Tadashi E mãe De Tadashi Beleza galera Essa é a lista aí Completa De todos os personagens Que temos aí Em Jujutsu Kaisen Espero que vocês aí Tenham gostado E galera Deixa seu like Que vai estar me ajudando muito A trazer mais vídeos De Jujutsu Kaisen Beleza E não se esqueça também De deixar o seu comentário O que você achou desse vídeo E o que você espera Do filme de Jujutsu Kaisen E o que você espera também Da segunda temporada Desse anime Que é maravilhoso Beleza Futuramente eu vou trazer mais novidades Com certeza Sobre esse anime Beleza Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau tchau